Bom dia e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, hoje é domingo, dia 2 de janeiro, estou aqui no carro, não é? Finalmente saí de casa, estou com uma camisola que a minha mãe me deu agora no Natal, muito gira, vocês não conseguem ver assim muito bem, mas depois eu mostro em casa. Estou aqui no carro, não é? Eu não posso usar máscara, não posso usar óculos, portanto estou saigueta e não posso ir a lado nenhum, só vim mesmo para sair de casa, sabem? Para dar uma voltinha e espairecer, não é? Estou aqui parada no parque de estacionamento de Pingo Doce, o marido foi lá dentro para fazer umas comprinhas, estávamos a precisar principalmente de fruta, ele estava a precisar de gelatina também, para ir lá para o trabalho, umas bolachinhas, coisas assim muito básicas. A minha sogra também veio com o marido, eles foram lá dentro e pronto, eu fiquei aqui, não é? Eu não posso usar máscara, se tiver mesmo que usar para ir ao médico ou assim, tenho que usá-la afastada do nariz, não pode estar nada assim em cima do nariz, sabe? Pronto, basicamente o meu nariz está assim, está menos inchado um pouquinho, mas eu acho que aqui, pelo menos é assim, pode ser impressão minha, então vou abrir aqui o espelho, mas acho que é impressão minha, não sei, ainda está um pouquinho inchado aqui assim, não sei, eu hoje só puse um bocadinho corrector, mas puse tipo aqui assim, sabem? Só assim um bocadinho e mesmo com o dedo muito devagarinho, um bocadinho só rima e mais nada, só mesmo assim para nem os lábios sabem, nem os lábios puse nada. Tive que ter posto aqui um hidratantezinho, mas nem puse nada. Mas pronto, estou com uma carinha melhor, pelo menos, pus protetor solar na pele, além do hidratante, pus um bocadinho protetor solar, também no nariz porque ele está a começar a... como é que se diz? A escamar, não é? Está a começar a esfolar e pronto, a minha cara está um bocadinho melhor, mas ainda tenho aqui isto muito, muito, muito vincado. Ainda estou pisada, ainda tenho assim um pouco pisado aqui. Eu tentei disfarçar um bocadinho com o corrector, mas pronto, como não posso estar aqui e insistir, nem posso fazer força nem nada, só mesmo assim muito levezinho, uma coisinha muito leve, ainda se nota. Mas pronto, vim a esparcer um bocadinho. Agora vamos à minha casa, vamos ver, vamos mostrar a casa a minha sogra. E pronto, também vou lá ver a minha casa outra vez, não é? Vamos lá ver se amanhã começa a obra, começa a estar lá gente mais fixa. Espero que o começo de novo ano também seja um começo de mudanças, não é? Eu quero mesmo... estou tão ansiosa para ir para a minha casa, quero ter o meu espaço, quero ter a minha vida, sabem? É complicado. E pronto. Também aproveito para falar, eu vou ter que ficar este mês em casa. Deixa-me fazer aqui uma pausa assim, não está aqui gente. Como eu estava a dizer, não é? Eu acabei por descobrir, entre aspas, na última consulta que vou ter que ficar este mês em casa. Porque não posso usar óculos, não posso usar máscara, não posso usar nada apoiado basicamente aqui, não é? E a máscara, nós apoiámos lá aqui, tem um ferrinho, não é? Que temos que ajustar e pôr tudo direitinho. E não posso estar todo dia, nem pensar, apoiado no nariz. Portanto... Ah, e foi complicado. Dejeri, sabem? As expectativas. E eu pensei que no final destas três semanas, eu já tive duas em casa e aí vou ficar também uma terceira, que eu já tinha baixa, já tenho baixa, pensei a terceira. Mas pensei sempre que no final desta terceira semana já estava pronta para tudo, não é? Já estava pronta para correr, saltar e já podia fazer tudo, minha vida normal toda, mas não. Tenho que ter muito cuidado ainda com o nariz, tenho que ter muito cuidado de não apanhar pancadas, de não levar pancadas, de não bater contra nada, de... Ah pá, enfim. Isto é muito frágil e só ao final de um mês é que eu vou conseguir usar os óculos, vou conseguir ter a minha vida normal. Portanto, vai ser complicado estar em casa. Não sei como é que vou fazer para gravar para vocês, porque ainda por cima a minha sogra está por casa, não é? Vou tentar nas alturas em que ela não está em casa de gravar um pouco para vocês. Eu agora também já consigo falar melhor, não consigo dar aquele sorriso que eu gosto de, não é? Eu adoro sorrir e estar aqui bem disposta para vocês, mas não consigo ainda sorrir muito, porque tenho os pontos e isto ainda não posso puxar muito, percebem? Até por creme hoje teve que ser muito devagar, tem que ser bastante devagar, aplicar assim muito devagar, porque não posso repuxar a pele, sabem? É estranho, é muito estranho, mas pronto. Ainda estou a falar bastante pelo nariz, porque isto ainda vai demorar um bocadinho a ir ao sítio e eu estou um bocadinho enfanhosa, porque eu lavo o nariz com soro, eu não sei se tinha explicado, é uma seringazinha, eu ponho o soro lá dentro e depois aperto e ele lava o nariz. Tenho que fazer isso várias vezes ao dia, para que o nariz não se seque e mesmo assim ele está muito, dá uma sensação que está bastante seco, sabem? É estranho, não é? Mas pronto, tenho que dar tempo ao tempo, pode ser que isto entretanto depois acabe por melhorar e quando sair os pontos que fico melhor. Mas pronto, eu vou fechando lá daquilo que eu puder, se for lá a casa eu tento filmar um bocadinho, mas pronto, como estou com a minha sogra vai ser complicado. Também não sei se vou conseguir vos mostrar as compras, mas vou tentar, vou pô-las na cozinha e vou tentar filmar para vocês. Não sei se vou conseguir, porque pronto, vamos almoçar quando chegamos a casa e assim, portanto não sei. Não sei bem, mas tudo o que eu puder mostrar, já sabem que eu mostro. Quero aos bocadinhos voltar à minha rotina, quero estar aqui, sinto saudades de gravar, de falar com vocês, de conversar, de vos mostrar coisas, de fazer receitinhas. Para vocês parece que não demorou tempo nenhum a sair vídeo, mas eu já não gravo há duas semanas. Já não gravo há duas semanas, assim, pronto, mesmo gravar, fiz o diário da operação, mas pronto, gravar, gravar, assim, como eu gosto de gravar para vocês, há duas semanas que não gravo e não sei se esta semana vou conseguir, porque pronto, ainda estou assim um bocadinho lenta, sabem? E não só, a cabeça também ainda não ajuda, ainda tenho muito peso na cabeça, esta parte aqui fica bastante pesada. A semana passada eu queria começar a ler um bocadinho, principalmente no final da semana, que já me estava a sentir melhor, mas as enxaquecas nos de cabeça são constantes, porque eu não estou a usar os óculos, porque ainda não posso fazer muita força nesta zona, porque parece que o sangue vai tudo parar ali, sabem? É estranho e fico zonza muito facilmente, portanto, é complicado. Eu na sexta-feira, na sexta? Sim, na sexta-feira, estive a fazer rabanada, estive a fazer letria, que é uma campanha pelo Instagram, viu, pronto, tive uma manhã na cozinha e cheguei, a hora do almoço estava exausta, estava mesmo mesmo muito cansada, portanto, ainda não posso andar assim em grandes aventuras, não é? Tenho que fazer as coisas com calma, também ficando em casa não é só tempo, não vale a pena andar a correr. Vou mesmo fazer as coisas com calma, tenho tempo e pronto, tudo o que eu vos puder mostrar, eu vou mostrando, vou filmando para vocês. Bom dia, maltinha! Dia seguinte, segunda-feira, e eu, por exemplo, assim, neste estado, não é? Ainda de pijama, estou aqui a fazer a cama, de lavadinho, já estive a aspirar com o chão, já estive a dar uma aspiradela sozinha aqui no quarto, na casa de banho, e no meu cantinho, na sala, a abrir do meu cadeirão, eu onde estou, onde passa a maioria do dia, pelo menos a tarde, porque de manhã eu gosto sempre de fazer assim umas coisinhas, já pus uma máquina de roupa a lavar, também, hoje o dia está muito chocho mesmo, está assim, aquele dia, não é? De chuva, olha. Está mesmo assim um dia terrível, não é? Portanto, estou assim a dar aqui um jeitinho, a aproveitar que estou sozinha em casa, vocês agora já sabem que, sabem que, só quando estiver assim mais sozinha em casa, é que vou gravar, não é? Porque não gosto de ter pessoas sempre aqui a andar pela casa e eu estar aqui a falar, não é? Portanto, não é confortável, é estranho, sabe? Um bocado awkward. Eu não estou para isso, portanto, espero ir tendo conteúdo durante este mês para ir-vos mostrando. Tenho que vos gravar as prendas de Natal ainda, também hoje ainda é 4 de janeiro, acho que é 3 de janeiro. Ainda tenho aqui, ainda tenho tempo para vos gravar as prendas de Natal, não é? Tenho aqui as coisas em sacos à espera de vos gravar, que é para depois poder pôr aqui em umas caixinhas, que ainda tenho aqui umas caixinhas de cartão e fechar tudo e colocar lá fora, mas pronto. Agora vou acabar de fazer cama, tenho aqui a caminha de lavado para fazer, já tenho aqui todo prontinho, vou terminar, que é para depois tomar uma destinha, com pouco que eu fiz e já estou aqui a respiração acelerada e a soar. Ainda não posso abusar muito, não é? Portanto, esta terceira semana ainda é para descanso e, aliás, até final do mês ainda não posso ter atividades físicas mesmo, portanto. Uma coisinha de cada vez, uma coisinha todos os dias, agora é a cama, amanhã ou depois lavo a casa de banho e pronto, vamos fazendo assim as coisas com calma, devagar, não é? Portanto, cada coisa a seu tempo. Também vos quero mostrar a camisola, é verdade, eu posso vos mostrar agora, antes que chegue alguém, não é? A camisola que eu estava a vestir ontem, que a minha mãe me ofereceu, eu vou vos mostrar nas prendas de Natal, mas eu vou vos mostrar agora, ela é muito gira. Olhem que coisa mais gira. Olha, assim, naquele, não tão assim amarelo, um mostarda, sabem? Assim, um mostarda. É muito gira. Aí na câmera não sei como é que vai aparecer, mas ela é muito fofinha. Fica-me larguinha. É um XL, mas fica-me bem larguinha. Mesmo na manga e tudo. Pensei que me ia ficar até justinha, mas não. Fica-me super bem larguinha. E é muito, muito gira. Eu adorei vesti-la ontem. Achei-a super, super confortável. Assim, uma malhinha muito fofa. Adorei, adorei mesmo. E vocês sabem que eu estou a precisar de roupa. Eu também, entretanto, na semana passada, encomendei à minha prima. A minha, tem uma prima que vende online roupa. Depois eu mostro-vos. Encomendei, assim, umas coisinhas. Que, pronto, como estou a precisar de roupa, aos bocadinhos vou ter que começar a comprar. E eu preciso mesmo. Principalmente para o fim de semana. Não tenho roupa nenhuma para sair, para ir jantar, para ir ao cinema. Mas não tenho nadinha. Não é que eu vá fazer isto neste próximo mês, não é? Porque sou obrigada a ficar em casa, basicamente. Se sair com uma máscara, assim, afastada do nariz. Portanto, não convém fazer isso. Nem para mim, nem para os outros, não é? Portanto, temos que ser responsáveis. Mas, sinceramente, estamos na terceira semana e eu já estou cansada de estar aqui, fechada. De estar aqui em casa. Ainda bem que ontem saí de carro só para esparecer. E eu acho que vou fazer, assim, aos fins de semana. De manhã, pelo menos. Vou tentar que o Ricardo também fique ao sábado de manhã. E de manhã, pelo menos, sair, nem que seja só no carro. Um bocadinho de vidro aberto e esparecer, sabem? Assim, para aliviar a cabeça e para sentir que estou também a passear um bocadinho. Porque senão, o mês e meio em casa fechada, meninas, esqueçam. Meninas e meninas, é horrível. Isto lembra-me o confinamento. Isto cria um nível de ansiedade terrível. E eu não estou para isso. Vai ser bom para descansar um bocadinho, é verdade, também. E eu também tenho que recuperar bem deste nariz, que ainda está bastante inchado aqui. Estão a ver? Pelo menos dá a sensação. Mas pronto, tenho que recuperar bem, que é para depois estar no meu melhor, não é? E não só, que é para depois deste nariz funcionar a 100%. Eu ainda estou a falar bastante pelo nariz, não é? Como vocês podem perceber. Ai, estou cansada. Estou muito cansada. Sabem aquela sensação de deito-me cansada, eu acordo cansada, eu ando assim, ando super assim. Nem todas as netas têm conseguido dormir ainda. O nariz bloqueia bastante ainda. Às vezes tento respirar pelo nariz e sinto que ele até funciona, até consigo. Mas já estou tão habituada a respirar pela boca que me esqueço de respirar pelo nariz, mesmo inconscientemente. É terrível. Mas pronto, vou acabar a fazer a cama, para tomar um banhinho e daqui a um bocadinho falarmos. Alô, maltinha! Já estou um bocadinho melhor, um bocadinho mais bem disposta hoje. Ainda continuo a ter um sorriso um bocado estranho. Ai, já começo a conseguir um bocadinho mais, mas mesmo assim, não sei. Vamos ver. Agora começo a ter o meu sorriso normal, se não. Mas parece que prendo aqui, sabem? Se eu morrer assim muito abertamente, parece que depois me começo a prender aqui dos lados, que ainda está bastante inchado. Mas pronto. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro. Então, eu venho terminar este vlog, mas antes de terminar o vlog, quero vos mostrar aqui umas coisinhas. Isto já aconteceu há algum tempo. Vocês sabem que eu tinha aqui a bimbi, aqui em cima do balcão, não é? E tenho aqui a arca frigorífica. E então eu mandei o Ricardo, pedi ao Ricardo para fazer esta estrutura, assim em madeira, para pôr aqui em cima da arca, para ser mais fácil, porque senão ocupava muito espaço. E agora somos mais aqui na cozinha, não é? E iria ocupar muito espaço. Eu vou vos mostrar mais eu por menor como é que ficou. Então, como eu vos estava a dizer, a bimbi estava aqui neste sítio, não é? Mas como agora nós somos mais, então fazia sentido eu puxar a bimbi mais para aqui, até para ela estar mais salvaguardada de águas que possam vir para aqui, que às vezes põe-se aqui a louça suja e assim, e podia acontecer alguma coisa à bimbi, e eu não queria isso, obviamente, não é? Então, eu até vou tirar o paninho que tenho aqui a protegê-la do pó. Então, eu pedi ao Ricardo para me fazer, assim, uma estruturazinha que assentasse aqui em cima da arca. E olha, para remediar está muito bem, ficou muito fixe. E acho que até depois para a cozinha nova, se eu vir que faz falta, ou para outra coisa qualquer, vou aproveitar esta estrutura. Mas como podem ver, olhem, ela está aqui assente, aqui direitinha. Acho que ficou muito bem, está protegida, e eu consigo cozinhar super bem aqui. Isto é estável, aqui esta parte é estável, não há problema nenhum. Está aqui fora dos fios da arca, já sabem que esta arca é muito velhinha, não é? Mas olhem, ela funciona super bem, estão a ver as marcas dela. Eu até tenho duas marcas, não sei se é do mesmo grupo. Já é super antiga, já nos foi oferecida, quando casámos. E já estava, já era antiga, não é? Já era, já estava ultrapassada, mas olhem, funciona super bem. E isso é que me interessa, e Deus queira que ela funcione sempre bem. Que faz sempre muita falta. E pronto, então olhem, optámos assim por pô-la aqui em cima, e acho que ficou super bem. O que é que vocês acham? E olhem, resolveu bastante bem. Deu bastante jeito, porque realmente eu tinha razão. De repente isto enche-se aqui da água, qualquer razão fica tudo molhado, e assim a bimbi não sofre. Que era o que eu queria, que não acontecesse nada, não é? É um eletrodoméstico bastante caro, não é? Não podemos estar a dar-nos ao luxo de variar, de apanhar a água, ou seja o que for. Bem, eu estou aqui no quarto. Eu vou fechar ali a porta, para vocês não ouvirem o barulho da máquina de secar. Eu tenho pouca roupinha. Tenho pouca roupinha na máquina de secar, mas tenho que deixar que está um tempo muito úmido, e não sei que nada. Mas entretanto, eu queria-vos mostrar aqui uma coisinha, que eu pedi ao Ricardo para me comprar, claro, não é? Que eu agora não saio de casa, e muito menos vou a supermercados. Então, ai, vou sentar-me aqui na caminha. Já tinha saudade, já tinha que falar com vocês. Então, o que é que eu lhe pedi para me comprar? Uns discos que eu utilizava do Lidl. Do Lidl. Não sei se vocês já viram estes discos. Ó pá, eu vi uma pessoa a dizer que estava de novo disponível, não sorry, calhou, calhei de ver esse story. Ó pá, e eu, não, Ricardo, vai-me ao Lidl, porque pode ser que tenha, e eu preciso disto na minha vida. Preciso mesmo. E realmente, pá, são mesmo bons. Eu vou-vos mostrar aqui um. São assim. E a caixinha vem com sete. Vem com sete unidades. Olhem, e é super fofo mesmo. E eu até pedi ao Ricardo para-me comprar uma segunda caixa. Eu tenho aqui uma que já está aberta. E eu pedi ao Ricardo para-me comprar uma segunda caixa, porque isto realmente é muito bom. Ele comprou-me uma, e eu comecei a usar. Até tenho que falar com calma, já estou me entusiasmar. E começo a sentir aqui uma pressão. Ora bem, como eu estava a dizer, então. Eu pedi-lhe para comprar uma caixinha, e eu comecei a usar. Principalmente para quê? Para limpar o rosto. Porque eu, como não posso fazer muita força, a lavar e assim, não posso, não é aquela coisa de esfregar, como nós temos tanta tendência. Assim, com estes discos, eu consigo, eu molho o disco, não preciso de encharcá-lo, basta molhar um pouco. E passo no rosto, com muita suavidade, com muita calma, e limpo bem o rosto. Se for preciso, volto a molhar, tipo, lavar um bocadinho onde passei, e volto a passar no rosto. E assim, fico sempre com o rosto limpo, sequinho. Não preciso de encharcar com a água, não é? E até porque a água faz um bocado aflição, ainda sabem. E para ele não estar depois a passar com os dedos, porque já a pôr creme, eu tenho que pôr com muita calma. Porque basta eu puxar aqui um bocadinho que me dói, e mesmo com o disco eu tenho que passar mesmo muito suave. Porque se não dói-me, me sinto aqui um esticão. É absolutamente normal. Mas estes discos são espetaculares. Mesmo no domingo, quando eu saí, que até vos gravei um clipzinho, eu utilizei estes discos para desmaquilhar um pouquinho de maquilhagem que eu tinha, eu tinha quase nada, porque eu só pus mesmo aqui um bocadinho, eu só dei assim umas batidinhas e pus um bocadinho de rímel. Só mesmo, nem pus rímel mesmo, utilizei mais aquele, um rímelzinho que eu tenho ali mais seco, só mesmo para alongar um bocadinho, para desforçar. Pronto, já dei logo outro ar, mas para tirar um pouquinho a maquilhagem que eu tinha, foi só mesmo dar aqui umas batidinhas e limpar assim, sabe, muito suavemente. E saiu super bem, portanto, eu adorei estes discos. Já há muito tempo que eu queria, vocês sabem, já tinha falado sobre isto. E olhem, excelente. Se vocês apanharem os algodens do Lidl, aproveitem, porque realmente são muito bons. Eu vou-vos mostrar assim a caixinha de novo. Já sabem que não dá para focar, não é? Mas pronto, são excelentes. Traz sete, sete em cada caixinha. Comprei então 14, opá, e vai dar super jeito. Mesmo depois eu vou ver se arranjo uma caixinha para os pôr, depois de lavadinhos e assim. Vou tirar estas etiquetas a todos, porque já utilizei dois e já lhe tirei as etiquetas. Não gosto destas coisas aqui, estes pingarelhos, sabem? E então, olhem, aconselho bastante. Mesmo estes discosinhos. Bem, vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que estes vlogs, provavelmente, não vão ser grande coisa. Mas pronto, é a minha realidade. É a realidade. Portanto, não tenho assim grande coisa para vos mostrar. Quer dizer, eu até tenho vídeos para fazer. Tenho opinião de livros para fazer. Tenho o vídeo de compras, de compras não, de presentes de Natal. Também que eu queria gravar para vocês. Tenho aqui os sacos prontos. Mas, agora vai ser difícil este mês. Eu tenho sempre pessoas a entrarem e a sair de casa, como vocês sabem. Portanto, é complicado eu estar aqui a gravar e dar pessoas a entrarem e a sair. E estão aqui, estão a colar e falam, percebem? O apartamento é pequeno. Não dá para estar assim num canto e isolar-me. Até porque tem aqui a marquise aqui atrás, não é? Que dá ligação ao outro quarto. Portanto, isto é assim quase rodeado. O quarto é quase que rodeado. Porque eu estou a divisões e as pessoas estão lá, não é? Portanto, é complicado eu estar a gravar. À vontade, como à vontade que eu costumo gravar para vocês e vlogs de uma receita qualquer ou assim, percebem? Portanto, este mês vai ser um bocadinho complicado. E eu sei que muita gente, eu já puse o primeiro vídeo da operação. Eu sei que muita gente disse para eu parar e para descansar. E acreditem, eu descansei, eu descansei bastante. Mesmo agora eu estou a tentar descansar. Porque não é o corpo. O corpo até está bem. E até estou super bem. Mas, realmente, há coisas que eu não vou conseguir fazer. Tenho imensas dores de cabeça. Também porque não estou com os óculos e isso faz diferença. Mas tenho imensas dores de cabeça também porque, pronto, isto também ainda não está bem, não é? Claro. E pronto, é por tudo. É por me mexerem. É porque também não amo com os óculos. É por tudo. Mas, pronto, vocês são a minha companhia, no fundo. Eu estou aqui sozinha, sozinha, em trás por todo o dia. E sempre que eu tenho um buraquinho para gravar, eu tento gravar um bocadinho. E nesses dias eu tentei sempre gravar um clipezinho quando pude. Porque vocês viram que não foi muita coisa. Mas vocês são a minha companhia. E eu também gosto de vir aqui e falar com vocês. E vos dar o meu feedback da minha realidade. Porque sei que pode ser a realidade de muita gente também. Acreditem que vai ser uma seca estar aqui este mês fechada em casa. Vai ser terrível. Mas tem que ser. Eu só quero depois chegar a Fevereiro e estar impecável. Estar maravilhosamente bem. E poder usar os óculos e poder saltar e pinchar e fazer tudo e mais alguma coisa. Até porque até ao fim do mês eu não posso praticar nenhuma atividade física também. É algo que também está implicado nesta operação. Porque isto não foi só. Já agora. Então eu já gostou de falar nisto. Agora é a minha realidade. É aquilo que eu estou a passar. Eu não fiz só uma rinoceptoplastia. Uma rinoceptoplastia implica o quê? Rino quer dizer que foi alterada a estrutura da... Só se é muito simples. Vou tentar explicar mais ou menos como eu entendi. E de uma forma muito simples. Uma rinoceptoplastia quer dizer que a estrutura do nariz foi alterada, não é? Uma septoplastia é a correção do septo. E além disso ainda fui intervencionada nos cornetos superiores. Que eu presumo que sejam por aqui. Fui intervencionada nos cornetos. Pelo que eu estive a pesquisar sobre o termo que diz lá no relatório médico. Eles tipo que queimam os cornetos. Eu não sei bem explicar. Mas é algo assim. É uma intervenção algo assim do género. Portanto, além disto tudo. Além de corrigirem a estrutura do nariz. Corrigirem o duplo desvio que eu tinha. Também abriram aqui. E tenho pontos por dentro. Certeza que abriram também aqui. Teve que ser, não é? Tem que ser. Para corrigir isto. Certeza que tiveram que abrir mais do que o sol que nós vemos aqui. Só isto um bocadinho. E eu sinto que tenho pontos por aqui. Portanto. Ainda intervencionaram aqui os portais cornetos. Que eu não sei bem o que é que são. Eu pesquisei um pouco. Mas depois também não quis saber demais. Porque senão a pessoa fica logo impressionada. Mas pronto. Mas o que interessa é que agora estou a ficar melhor. Nota-se que agora o nariz já está um pouquinho menos inchado. Mas um pouquinho já ando lá. Vai que ralem. Eu noto que tenho aqui as feições um pouco mais. Mais acentuadas. Não sei se a impressão minha. Digam lá. O que é que vocês acham? Mas pronto. Eu agradeço todas as mensagens que vocês têm enviado. Mesmo vocês têm sido super carinhosos. Preocupados comigo. Eu agradeço do coração mesmo. Muito obrigada. E somos cada vez mais aqui. Também estou muito orgulhosa da nossa comunidade. Estou muito feliz mesmo. Eu atraso um bocadinho nos comentários. Vocês já sabem. Porque às vezes não tenho cabeça para estar no telemóvel muito tempo. Percebem? A estar a responder. Eu o vejo e fico super feliz. Mal possa. Já sabem que eu gosto de responder toda a gente de uma vez. Para ninguém ficar de fora. Eu não gosto de deixar ninguém de fora. E depois há pessoas que ainda estão a ver comentários atrasados. Então. Comentários atrasados. Não. Desculpem. Vídeos atrasados. Vídeos de vlog. Mas e assim. E então vão deixar-me comentários. E eu não gosto de deixar ninguém para trás. Então. Gosto de pegar nos comentários e fazer tudo uma vez. E para isso tenho que tirar mesmo. Assim um tempinho que esteja mesmo bem disposta. Porque foi como eu disse. Tenho tido algumas dores de cabeça. Barra e xaquecas. Às vezes estão a não ser minhas xaquecas. E às vezes é necessário parar. E pronto. Vou parar de conversa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou terminar por aqui o vídeo. Obrigada por todo o carinho. Mais uma vez. E já sabem. Vê-vos no próximo vídeo. Tchau.